Bora fazer um almocinho safado. Uma costelinha safada, vem comigo. A costelinha não binária tava em promoção, meus amores. Obviamente, eu tinha que trazer essa receita pra vocês. Peguei só uma parte da costelinha, porque a costelinha veio gigante. Então, eu deixei só uns 40 centímetros. Já comecei tacando quatro ninhadas de sal, um pouquinho de chimichurri com pimenta. Pimenta calabresa, colorião, um pouquinho de margeriana. Massage essa safada muito que bem. Entra com suco de um limão bissexual, cobre esse treco até o talo de vinho. Taca 300 cabeças de alho que eu tinha esquecido. Cobre com plástico filme e deixa na geladeira marinando por 24 horas. Marinou até esbagaçar, pega o refratário, passa a costelinha pra lá com todo esse vinho. Cobre com plástico filme e leva pro forno por uma hora. Panelinha no fogo, agora a gente vai fazer o nosso arroz pansexual. Coloquei um fio que mais parecia um varal de óleo. Coloquei o arroz, dei uma torradinha nele. Tricou as 300 cabeças de alho, misturei. Coloquei água até cobrir duas ninhadas de sal. Tampei a panela e deixei a água secada. Arroz secou, destampa a panela e deixa o vapor ir saindo. Separei uma parte desse arroz que depois que estiver completamente frio eu vou congelar. E o restante eu vou deixar na panela porque eu vou finalizar nesse vídeo pra acompanhar. Essa costelinha é bem trans no binário. Depois de uma hora tu vai tirar o papel alumínio, virar a costelinha, tirar uma parte do caldo, tampar de novo e levar mais meia hora pro forno. Em uma panelinha coloca um pouquinho do caldo da carne com um pouquinho de amido de milho. O restante mistura tudo até engrossar. Engrossou? Você tem o molho perfeito. Passou meia hora, vira a costelinha, dá uma boa regada nela com caldo e leva mais meia hora pro forno. Finalizei o meu arroz que ficou tão solto quanto os pãs sexuais. E esse vai ser o resultado safadas. Ai que delícia. Olha essa carne. Isso aqui é maravilhoso. Safada, você merece seu almoço. Para com isso. Então, vamos lá.